Música Bom dia, vamos embora, vamos trabalhar o peixe Mas, não é sacanagem não, hein Se contasse, os outros iam pensar que era mentira Mas não é brincadeira não, filho É uma atrás da outra, cumpadi E elas brigam, hein Trabalha o peixe Mais para lá um pouquinho Tira essa varinha Tem uma agarrada aqui, ó Tem uma agarrada aqui que já veio, ó Tá vindo toda hora, é nas duas Opa, opa, opa Ah, trabalha, calma, calma Opa Só de quilo Ih, rapaz, é um monstro É um monstro Aê, rapaz Aê Que isso, pera Toda hora tem Toda hora Aí, rapaziada Esse barqueiro aí é o melhor Aê Tá gostando, Iago Tô gostando muito Aê 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 Isso aí, trabalho Pega isso aí com ela Pega aí que a bichinha está aqui em cima já Bora, bora Vamos trabalhar, passa para o outro lado Aí, olha lá Vem, vem, vitela Bora para dentro Toda hora tem Olha aí Olha para cá Coisa linda Olha que coisa linda, isso é benção de Deus Coisa linda Bolou tudo aí, Léo? É, meu amigo É o barco de rede Largando aqui Largando agora Fez o cerco Frente do Pão de Açúcar, barco de rede Acabou com o pesqueiro Aí, galera Aí Largou a rede Está fazendo cerco Pescaria proibida De Corvina Aí Frente do Pão de Açúcar Bré vermelho Vai cercando É, galera Cada dia é mais difícil pescar Ficaria proibida Ficaria proibida Ficaria proibida